Yeah, outra vez na via Mais um motivo pra poesia Yo, lá estava eu muito apressado Pra chegar no salo Maldeço do táxi, estava um puto ao meu lado Claramente, era um puto descuidado Aparentemente, era um puto do bairro Levantou a sua mão e fiquei com a impressão Que o puto quis esmolas, mas estaria na escola São estes putos que surgem aqui na via Escapam dos seus lares, têm mesmo família Não estruturadas e abaixo da pobreza Quase sempre que acorda não tem nada na mesa Eu estava apressado, o andamento era veloz Virei as coxas, ele soltou a sua voz Tio, bom dia, me faz só atravessar a estrada Ei, shit, conclusões precipitadas O puto só quis ajuda pra atravessar a estrada Yo, nem que eu tivesse que atrasar Inventaria uma desculpa para você se acalmar Atravessando sozinho, não sei o que seria Não me perdoaria, com remorso viveria Diamante não brilhava nem de dia Uma pedra preciosa ali na via Ali ao lado eu não percebia Era muito estranho e muita correria Diamante não brilhava nem de dia Uma pedra preciosa ali na via Ali ao lado eu não percebia Era muito estranho e muita correria Ok puto, ainda bem que pediste ajuda Dê-me a sua mão Tio, muito obrigado Um, dois, 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 dois Obrigado.